Voltamos de volta. Então, é assim. Uma ovelha veio do topo e um dia a ovelha parou de uma árvore. Então, Deus olhou e viu o povo escravo. Sabe o que ele fez? Vamos fazer um intervalo bem pequenininho. Então, com onde ele parou, uma árvore pegou fogo e Deus falou assim, Moisés, Moisés, eu sou Deus de Abaão, de Jacó, de Zé. Eu quero que você vá para o Egito. Ele falou assim, mas se eu rir, eu vou ser morto. Então, quem vai te matar já morreu. Porque o lugar onde você está pisando é a terra santa. O que é isso que você está na mão? Ele perguntou. Ele falou assim, é um calhão de pastouca. Jogue ele ao chão. O intervalo bem pequenininho. Então, quando ele viu, ele viu que transformou em uma cobra. Ele viu que transformou em uma cobra. Então, Deus falou assim, ó. Pegue algo de volta. Muita volta, pouco volta. Pegue algo de volta. Então, ele viu que foi o poder de Deus. Mostre a isso, o farol. Então. Então, ele falou assim, tchau. Então. Tudo. Abre. Frio fogo. Frio fogo. Frio fogo. Frio fogo. Vai continuar. Pode. Por um lado, tentou achar o velho. Então, ele foi. Aí o irmão Arão, o irmão dele, o irmão Arão, deu uma volta toda no deserto. Ele se encontrou com o irmão dele, então ele foi junto, foi para o deserto. Vamos continuar com o intervalo. Então ele chegou até o Egito, ele entrou no farol, ele falou oi no farol, ele fez uma festa, então ele foi embora. Começou com o irmão dele e voltou lá. Ele falou assim, nós temos um aqui para conversar. Eu quero falar uma coisa para você. Ele falou, vai, deixe meu povo ir e faça uma festa a mim. Se não o farol deixou para ouvir? Não. Eu quero falar. Se não o farol deixou para ouvir? Não. Então, ele falou assim, eu tenho um olho e estou, vai pausar óbvio. Igual você fez. Outra. Um minuto, então, eu não sei. Mais um minuto, então. Estou pro meu. Pode parar com o.. 1,2,3,4,5,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7. Acabou Vai, já Espere aqui Não, eu vou colocar Então Ele foi Então ele falou Não deixou por vir Não deu certo Então um dia Deus falou assim Moisés Agora com o poder Da minha mão O farol vai deixar o povo Então aconteceu Dez Pratas No final Nós vamos cantar uma música Que são pratas Tá pessoal Eu queria o som de cachorro O som de rio Bem de pertinho Então as águas Transformaram isso A segunda praga Vieram Rãs A terceira praga Piolhos A quarta praga Moscas A quinta praga Morte dos animais A sexta praga Feridas na pele Como fala A sétima praga A sétima praga Chuva de fogo Quer dizer Ganizo E chuva de fogo Oitava praga Gafanhotos Quer dizer Gafanhotos A nona praga Escuridão total E a décima A décima Foi uma das piores Piores de todas A morte Do filme gênito Eu vou explicar um pouco Aqui É o filho do farol Que morreu Aqui é todas As casas Que tiveram Sétima Tu vê Essas pragas Foram horríveis Olha como O barco sofreu Cafanhotos E é Comodou eles Escuridão Não tinham nem luz E a décima Morreram Os primeiros gênitos Dos egípcios Olha que tristeza Das pragas Vamos fazer um intervalo Para colocar a música